Olá, tudo bem? Eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Ao ver uma foto como essa, o que você imagina que aconteceu com esse navio, hein? Como ele foi parar no meio do deserto? Esse lugar fica localizado na Namíbia e é chamado de Costa dos Esqueletos. De um lado você vê o deserto e do outro o oceano. Parece até uma miragem com leões marinhos perseguindo focas ao longo da areia branca e logo atrás há dunas de areia de mais de 100 metros de altura e nada. Olha, absolutamente nada construído pelo homem. São centenas de quilômetros no litoral da Namíbia, que são exatamente assim, onde a civilização é praticamente inexistente. Mas quais os segredos desse lugar, hein? Como esse navio, além de esqueletos de vários animais, foi parar no meio do deserto? Vem comigo, que eu vou te contar todos os segredos da Costa dos Esqueletos. Estendendo-se por 500 quilômetros entre uma antiga cidade colonial alemã e a fronteira angolana, a costa da Namíbia é praticamente desabitada e completamente deserta. O litoral tem esse nome por causa dos ossos de animais espalhados pela costa e das centenas de navios que ali naufragaram ao longo dos séculos. Leões, hienas e outros predadores vagam pelo local em busca de refeições marítimas. Elefantes, às vezes, são vistos entrando nas ondas e cerca de 11 espécies de tubarões circulam nas águas da região. Entre as outras criaturas que habitam esta costa estão leopardos, guepardos, linces do deserto, girafas, oryx, gazelas, flamingos rosa e centenas de milhares de focas. Já os seres humanos, esses são poucos e dificilmente você verá um perambulando pelo deserto. Os surfistas procuram o local devido às grandes ondas, enquanto outros anseiam pela emoção de andar nas dunas ou pela simples solidão de caminhar em um lugar onde os seus passos são os únicos na areia. Algumas empresas organizam passeios ao longo da parte sul da Costa dos Esqueletos, usando caiaques, quadriciclos e veículos 4x4. Para fazer uma visita ao local, basta procurar o Parque Nacional da Costa do Esqueleto. O parque cobre uma área de mais de 16 mil quilômetros quadrados, uma região costeira que é um dos locais mais inacessíveis e repleta de naufrágios espalhados por toda a área. As pessoas costumam atribuir um velho ditado ao parque, a terra que Deus fez com raiva. Será? Apesar disso, o nome foi, na verdade, derivado dos esqueletos de baleias e focas da indústria baleeira espalhados pela costa. O Parque Nacional é separado em duas regiões distintas. A região sul é onde ocorre a maior parte da atividade, onde veículos com tração nas quatro rodas podem circular e explorar toda a região. Em contrapartida, qualquer veículo que se aproximar do norte será recebido, por um sinal de caveira e ossos cruzados, um aviso para não avançar pelo local. Os visitantes também podem embarcar em voos panorâmicos sobre o mar e a areia. Subindo das águas antárticas, a fria corrente de Benguela corre ao longo da costa da Namíbia, alimentando fortes correntes e praias, o que de fato não são as melhores condições para nadar. Acredite, se um desavisado entrar no mar, corre o risco da corrente levá-lo a 200 quilômetros de distância. No entanto, é o panorama ideal para surfistas que procuram por ondas intensas. Os esqueletos de cerca de 500 navios estão espalhados ao longo da costa, desde galeões portugueses de madeira que foram submersos centenas de anos atrás, até navios modernos com casco de aço. Podemos dizer que o local é um deserto de navios coberto pela areia, com suas proas subindo das dunas, como se quisessem continuar navegando por aquele oceano infinito de areia. Mas, assim como nos oceanos, os naufrágios da costa do esqueleto não são fáceis de se encontrar. Apesar da grande quantidade, eles estão espalhados por uma área completamente desértica, gigantesca. E da mesma forma que os oceanos escondem seus tesouros nas profundezas mais inacessíveis, a costa dos esqueletos esconde seus naufrágios, cobrindo-os com suas areias e engolindo-os para sempre. Mas por que há tantos navios naufragados no local, hein? Bom, o ar quente e seco do deserto colidindo com a água fria da corrente de Benguela cria uma densa neblina sobre o mar. A má visibilidade combinada com a forte força da corrente e dos ventos dificultam a navegação segura dos navios ao longo da costa, o que faz com que muitos encalhem. Porém, isso ainda não explica quem levou as carcaças dos navios para o meio do deserto. Na verdade, ao longo dos anos, o deserto começou a invadir a costa. Ondas de areia construídas pelo vento substituíram a água do oceano, que uma vez molhou seus restos enferrujados. Muitos animais, ocasionalmente, se escondem dentro das carcaças dos navios quando procuram refúgio do sol. Os membros da tripulação que conseguiram sobreviver aos naufrágios iniciais se assustaram com a travessia do deserto, aparentemente interminável em busca de água e comida. Muitos, infelizmente, morreram no calor sufocante. Mas não são apenas seus restos mortais que deram o nome à costa dos esqueletos. Como eu disse anteriormente, o nome veio do grande número de carcaças de animais que apareceram na costa como resultado das operações de caça às baleias e focas, que antes eram comuns na área. As duras condições do lugar significam que os ossos não se decompuseram e, portanto, ainda podem ser encontrados ao longo do deserto. Bom, voltando a falar das carcaças dos navios, existem várias histórias das embarcações que permanecem perdidas no deserto. Uma das mais famosas aconteceu em 1909. O navio Eduard Bowling é notável pelo fato de hoje estar a centenas de metros de distância do oceano. À medida que as dunas avançaram em direção ao mar, o Eduard Bowling foi ficando cada vez mais sufocado pela areia. Quando o navio encalhou, todos que estavam a bordo sobreviveram. A embarcação estava intacta, o suficiente para ser usada como acomodação por mineradores de diamantes da vizinha Bahia da Conceição. Quando os diamantes começaram a acabar e a mineração local foi desaparecendo, o Eduard Bowling foi abandonado novamente. E hoje está sendo lentamente tomado pela areia. Já o MV Dunedinstar, que era um navio de carga do Reino Unido, ficou encalhado na costa do esqueleto em 1942. O navio estava carregado de munições, tripulação e alguns passageiros. E seu resgate entrou para a história, por ter sido repleto de erros. As duas embarcações enviadas para ajudar o Dunedinstar também afundaram. O bote salva-vidas do navio transferiu alguns passageiros e tripulantes para a praia antes de ficar encalhado, deixando cerca de 40 pessoas no naufrágio. A maioria delas foi resgatada por marinheiros e outros navios, incluindo um rebocador, que posteriormente também ficou encalhado na costa dos esqueletos. A primeira aeronave com suprimentos enviada para chegar à área pousou no que parecia ser uma praia firme, mas na verdade era apenas uma salina coberta de areia. O peso do avião fez suas rodas ficarem atoladas. Outras aeronaves conseguiram jogar suprimentos para manter os sobreviventes vivos, até que um comboio de caminhões chegasse até o local. Quem não teve tanta sorte foi a tripulação de um navio desconhecido, que apareceu em 1860. Os 12 esqueletos foram encontrados há 70 anos, junto com uma lousa enterrada na areia, que dizia o seguinte, estou indo para um rio 60 milhas ao norte, e se alguém encontrar isso e me seguir, Deus o ajudará. Os restos mortais de quem escreveu na lousa nunca foram encontrados, mas provavelmente ele morreu de sede no deserto. Não é à toa que a costa dos esqueletos seja um cemitério de navios. Para você ter uma ideia, os marinheiros portugueses nomeavam esta área em seus mapas como as areias do inferno, tão hostil aos humanos quanto aos barcos. A costa é, ao contrário do que é para as embarcações, o paraíso para as focas e muitas espécies de aves marinhas. Ao longo dessas praias, é possível encontrar uma das maiores colônias de focas do mundo. Além disso, uma variedade de animais conseguiu se adaptar às condições extremas. Elefantes, rinocerontes, leões, girafas e gazelas podem ser encontrados vagando pela costa, enquanto chacais e hienas procuram pássaros mortos, peixes e focas na beira do mar. Definitivamente, a costa dos esqueletos é um lugar que você não vai querer visitar, ao menos sem os guias equipados com seus veículos 4x4. E você, conhecia a história desse lugar, que se tornou um cemitério de navios? Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço, tchau!